Fala galera do canal, eu sou Rodolfo Dier aqui e agora vamos dar continuidade ao nosso curso de introdução à teoria do raio. Hoje a gente vai utilizar o pacote de traçamento sismo com Madagascar para simular o traçamento de raio em um modelo em que a velocidade cresce linearmente com a profundidade. A gente viu na aula passada, a gente viu isso intuitivamente, se eu tiver um modelo em que a velocidade cresce com a profundidade, o raio vai atingir um turning point em profundidade e vai retornar à superfície. Então a gente vai observar isso fazendo o traçamento de raios utilizando o Madagascar. Então eu vou construir aqui o nosso script do Madagascar, o S-Construct, para que a gente possa fazer o modelo e depois traçar o raio. Se você está em dúvida sobre a utilização do pacote Madagascar e como a gente faz para construir os scripts S-Construct, vou deixar aqui um cartão do lado para o nosso curso de introdução ao processamento sísmico utilizando o Madagascar. A gente aprende a utilizar todas as funções do Madagascar nessa série de videoaulas. Então vamos escrever aqui o nosso script. Vou começar com from rsf.proj, que é o framework do Madagascar, e vou importar tudo. E aí a gente vai começar criando o nosso modelo. Vou colocar aqui flow, velmod, vai ser o nosso modelo. Eu vou gerar esse modelo, eu não vou precisar de nenhuma entrada. Então vamos fazer a produção desse modelo aqui. A gente vai utilizar o programa SFSpike e a gente vai começar escrevendo as dimensões do nosso modelo. N1 vai ser a nossa profundidade. Vou colocar aqui 300 amostras. D1 é igual a 0.01. E a origem desse eixo é 0. Esse aqui é o eixo da profundidade. Então percebam o seguinte, eu estou indo de 0 até 3. Eu estou indo de 0.01 em 0.01. Isso aqui vai dar 0 até 3 km em profundidade. Esse vai ser o nosso modelo, as dimensões do nosso modelo em profundidade. Na lateral, eu vou colocar no caso 10 km. Então N2 é igual a 1000. O D2 vai ser a mesma amostragem, 0.01. E a origem do meu eixo 2 é igual a 0. Então eu estou começando de 0, indo de 0.01 em 0.01. 1000 vezes. Isso aqui vai dar 10. Então aqui o meu eixo X vai de 0 a 10 km. O meu eixo Z vai de 0 a 3 km. Vou colocar aqui umas labels para eu identificar esses eixos. Então o label 1 vai ser depth de profundidade. E o meu label 2 vai ser distance. O meu eixo horizontal. Vou colocar aqui um pipe para passar a saída desse comando para o próximo comando. E aí a gente vai utilizar o SFMath. A nossa output, ou seja, a nossa saída, vai ser justamente a equação do modelo. Como a gente cresce a velocidade somente com a profundidade, essa minha saída vai ser igual a uma equação da reta, dado um determinado gradiente, que faz com que essa velocidade cresça linearmente com a profundidade. Então eu coloco o X1, ou seja, é a minha dimensão X1, vezes 0.5, que é o gradiente, mais o valor inicial da velocidade, 1.5. Ok? Vou fechar isso aqui. Esse flow vai gerar o nosso modelo. Percebam o seguinte. Essa aqui é a equação de uma reta. Por isso que a gente fala que é um modelo em que a velocidade cresce linearmente com a profundidade. E percebam o seguinte. Depende somente da dimensão X1, que é justamente a nossa profundidade aqui. Ok? Não tem nenhuma relação com X2. Vamos plotar esse modelo utilizando aqui a nossa função plot. Coloco aqui velmod, que é o nosso modelo de velocidade gerado aqui no fluxo anterior. Ok? Para a função plot eu não vou precisar colocar mais nada, posso só colocar os comandos. Eu vou utilizar o sfGrey para fazer a plotagem. A cor, a paleta de cores eu vou colocar padrão, que é J. Scale bar, eu queria uma escala de cores, né? Então eu vou pôr scale bar igual a yes. Essa escala de cores eu quero que ela comece do menor valor indo em direção ao maior valor. Então põe o bar, reverse, igual a yes. E, o valor médio dessa nossa escala de cores é justamente 1.5. E eu posso colocar um título, que é justamente velocity. Ok? Vou fechar aqui e a gente vai fazer a plotagem do nosso modelo de velocidade. Vocês vão ver como é super simples. Vou sair e salvar. Basta eu rodar a sconja. Rodar a sconja, ele fez aqui para mim, aí gerou o meu modelo, velmod.vpl. Vou pegar velmod.vpl e exibir com sf10. Está aqui o meu modelo de velocidade. É um modelo em que a velocidade cresce com a profundidade. Então perceba que os valores, em verde aqui, estão aqui em cima, começando de 1.5 e indo em direção a mais ou menos 3 aqui, esses valores mais em vermelho. Está aqui o eixo da profundidade e aqui o eixo da distância. Voltou a corrigir a unidade aqui na profundidade, está em segundos, eu vou colocar em quilômetros, assim como a distância. Vamos corrigir isso. Então vamos lá no nosso sconstruct. Depois de label, a gente vai colocar o seguinte. A unidade do eixo 1, ou seja, unit 1, é quilômetro. E a unidade do eixo 2, ou seja, unit 2, é quilômetro também. Ok? E aí assim, a gente corrigiu os eixos aí do nosso modelo. Vou rodar as cons de novo. Vou exibir o meu velmod com sf10. Agora sim está correto. Quilômetro e quilômetro aqui. Tá? Vou sair. Agora, a gente tem que fazer o nosso traçamento de raio. Para fazer esse traçamento, a gente vai utilizar um programa chamado sf-race2. Aqui do Madagascar. Então vamos lá no nosso sconstruct. Aí a gente já fez a platagem. Aí aqui abaixo, eu vou escrever mais um fluxo. Colocar aqui o nosso flow. Eu quero gerar a trajetória do meu raio. Ok? Eu vou precisar com uma entrada do modelo de velocidade. E eu vou gerar isso com o raise2. Ok? sf-race2. Eu vou ter que passar alguns parâmetros aqui. Primeiro ponto inicial do raio. O ângulo. E a quantidade de amostras em tempo de trânsito. A gente vai ver isso passo a passo agora. Primeiramente, eu vou colocar z-shot. A posição em profundidade. comece de zero, né? Quero que o raio comece da profundidade zero. E o eye-shot. Eu quero que ele comece de 2. Ou seja, do quilômetro 2. Então ele vai estar no quilômetro 2 na profundidade zero. Essa é a posição inicial do meu raio. Ok? NT é o número de passos no tempo. Eu quero 5.000 passos no tempo. E esses 5.000 passos no tempo vão estar de 0.001 em 0.001. Isso aqui é 1 milissegundo. Vezes 5.000 vai me dar 5 segundos. Então eu vou traçar o raio durante 5 segundos. Ok? Eu tenho que colocar um parâmetro em R, que é o número de raios que eu vou traçar. Vou colocar em R igual a 1. E o ângulo inicial do meu raio. Que é A0. Esse parâmetro A0 é bastante importante. Mas primeiro a gente precisa entender como é que está o nosso o nosso círculo trigonométrico aqui do nosso modelo. Em cima eu tenho o ângulo 0. Do lado direito eu tenho 90 graus. Abaixo eu vou ter 180. E do outro lado aqui esquerdo eu vou ter 270. Então eu quero se eu quiser traçar um raio com um ângulo de 10 graus em relação à horizontal eu tenho que colocar o meu A0 igual a 90 mais 10. Ok? Seria 100. Então eu vou fazer esse traçamento de raio. Tá? Então o meu A0 é igual a 100. Lembrando que a horizontal ela está em 90 graus. Tá? E também lembrando que aqui o meu ângulo A0 está em graus. Vamos fazer então a plotagem desse raio. Depois de traçar o raio no modelo eu obtei as trajetórias Eu vou pegar esse raio e vou fazer a plotagem. Pra isso eu vou utilizar o programa SFGraph. Vou colocar uma cor com plot call igual a 0. Essa aqui é a cor preta. Ok? Essas cores variam de 0 até 7. Você pode escolher um esquema de cores aí qualquer. Min1 é igual a 0. Ou seja eu quero que a minha figura que tem a trajetória do raio comece de 0. Ela tem que ter as mesmas dimensões do meu modelo pra poder eu encaixar uma figura na outra. O max1 é igual a 3. O min2 igual a 0. Max2 igual a 10. Ok? Exatamente as mesmas dimensões do modelo. E aí eu vou colocar transp igual a is para transpor o eixo y porque por padrão esse esse eixo y ele vai do maior valor para o menor valor. Eu quero que isso seja transposto. Aqui não. Colocar aqui want title igual a no. Por que eu estou colocando want title igual a no? Porque eu quero tirar o título dessa figura aqui do raio. Como eu vou sobrepor uma figura sobre a outra eu não quero que ela tenha o título. O título vai estar aqui no meu modelo velmod. Ok? Want access igual a no? Também. Deixa eu colocar aqui tudo em duas linhas. Eu acho que vai ficar melhor. Ok? Colocar aqui em duas linhas. Want access igual a no? É para não ter as etiquetas dos eixos. Tudo isso vai estar aqui já em velmod. ok? Y reverse igual a yes. Ou seja, eu vou inverter o eixo y justamente para corrigir aquela corrigir aqui o fato do eixo y começar do maior valor. Eu quero que ele comece de zero indo em direção ao maior valor que é 3. Aqui essa transposição é para transpor o eixo x com o eixo y. Ok? Eu quero que o eixo y ele seja a profundidade. Ok? A scale bar eu vou colocar yes. Apesar de eu não precisar utilizar uma escala de cores no raio, é importante colocar a scale bar igual a yes para a dimensão de uma figura encaixar na outra. Uma das figuras tem scale bar e a outra precisa ter também. Vou colocar aqui na terceira linha. Já está acabando, né? Um symbol igual a sinal de mais. Esse símbolo vai ser o símbolo dos meus pontos do traçado do raio. Eu posso colocar ponto, asterisco, um sinal qualquer. No caso, eu vou colocar aqui o sinal de mais. A cruzinha aqui para ir traçando na minha figura a trajetória do raio. Ok? Então, cada ponto vai ser representado aqui com esse sinal de mais. E por último, vamos, agora sim, finalizando, sobre escrever uma figura sobrepor uma figura na outra. Vou colocar aqui rayplot, essa é a nossa figura. E aí eu vou sobrepor o modelo, o velmod, pelo meu raio que eu acabei de plantar aqui anteriormente, a figura do meu raio. Ok? E aí eu utilizo a propriedade overlay. Ele vai sobrepor essa segunda figura sobre essa primeira figura. E para finalizar, eu coloco a função end aqui do sconstruct. Posso sair e salvar. E aí eu rodo sconce view. Vamos ver se tudo vai correr bem. Então está aqui a minha figura. Ok? Bem aqui eu percebo que tem em preto um pequeno raio. Ok? Como eu coloquei um ângulo muito inclinado, ele já voltou. Vamos colocar um ângulo maior e verificar se esse raio vai se estender um pouco mais aqui no meu modelo. Ok? Esse ângulo aqui a gente utilizou 100. Então é 10 graus de inclinação em relação horizontal. Vou sair aqui. Vamos testar alguns ângulos. Vou lá no meu sconstruct e vou fazer o seguinte. Aqui onde está 100 eu vou colocar agora 30 graus. Então seria 20. Que é 90 mais 30. Ok? Vai dar 120. Vou sair e salvar. Vou dar sconce view de novo. Está aqui o meu raio. Percebam o seguinte. O raio afunda no modelo, ele vai aos poucos inclinando, atinge o turning point e volta aqui para a superfície. Exatamente como a gente viu intuitivamente lá na aula passada. Vamos agora colocar 45 graus. Ok? 90 mais 45 tem que dar 135. Vamos sair e salvar. Vou dar sconce view. Está aqui o meu raio. Ok? Percebam que quanto maior a inclinação mais o raio vai afundando no modelo. Ok? Então posso traçar vários raios com inclinações diferentes e eu vou observar um leque de raios aos poucos afundando cada vez mais nesse meu modelo. Olha o turning point dele que vai ser um ponto bem em uma profundidade bem maior. Quase 1,5 km. Ok? Então vocês podem brincar com esse script e simular o traçamento de raio nesse modelo de velocidade em que a velocidade varia linearmente com a profundidade utilizando aqui o traçador de raios do Madagascar e ver na prática aqui algo que a gente está estudando intuitivamente lá no nosso curso de introdução à teoria do raio. Ok? Por essa aula é só e até a próxima. Seja membro apoiador do canal Geofisicando. Quem é membro apoiador tem acesso a vários benefícios exclusivos. Dá uma olhada do nosso Apoia-se. Apoia-se.